Preste atenção nesse caso inusitado. Uma mulher foi conduzida para a delegacia de polícia civil depois de ser flagrada furtando um carneiro. Isso mesmo, um carneiro no bairro Universitário em Governador Valadares. O dono do animal escutou um barulho durante a madrugada e ao verificar a rua, ele viu a mulher puxando o bicho que é criado solto no quintal da casa da vítima. Ele pegou de volta o animal e chamou a polícia Para ter acesso à casa, a mulher quebrou uma placa de identificação do comércio e danificou o portão com pedradas. Com a chegada dos militares, ao perceber que seria presa a mulher ficou bastante agressiva e foi preciso o uso de força moderado para contê-la. O carneiro foi devolvido para o dono e a mulher foi parar na delegacia de polícia civil.